Mano, dá pra sair aqui não, caralho, olha que é isso, mano. Caralho, tá bom. Sai que consegue, mano. Tem que esperar a pé. Mano, que briga, mano. Caralho, olha que é isso. Olha os caminhões voando lá, vai, vai. Tá até em câmera lenta pra mim, tanto leque que tá dando. Olha os caminhões voando lá, vai, vai. Tá até em câmera lenta pra mim, tanto leque que tá dando. Caralho. A gente tem que ver. A gente tem que ver com que é isso. É isso. A gente tem que ver com que é isso. É isso. É isso. É isso. Vai não, se for, vai ser bandido. Olha que os dois brigando aqui, olha que voou, voou, eita porra, voando, olha a escanda voando, vai cair em cima da outra, e caiu na terra, olha lá. E é que bugou mano, caiu, está debaixo da terra, mano, eu vou tentar sair, aí, agora vai, mano, eu não vou nem arriscar, o carro não está querendo sair mesmo, vai, volta a essa porra, olha aqui, olha vamos lá, olha a rua, olha a rua, olha a rua, olha a rua, olha a rua. Tá aí sim, moleque, ó Tá aí, né? Tá aí, né? Ó Ó, mano, olha os caminhões voando, cara A história aqui, ó Aqui se continua, cara Ô, João V, dá ré aí, João V Dica aí não, pô Dá ré Dá ré aí, o João, o Pedro Melhor, mano De mim lá vai só Só metendo um brão, cara Tá com o Código, tá falando aí, não falando Código, tá com o Código Cadê o Código? Cadê o Código? Deve tá por aí, tá pela cidade Tá com o Código Tá com o Código Tá com o Código Caramba Tô muito leu, Feliz de Castro Ah, vai quicando Só tem que quicando Ó, ó Vai voar mais caminhão, Gui Quer ver só? Nossa, parece que quanto mais ele fica mais nego, parece? Ó o caminhão voou A Mercedes voando lá, lá, hein? Mano, é burrice, mano Não dá pra sair, mano Não dá pra sair, não sai, mano Não tem como sair, cara Eita, o outro levou um monte de 3 repias ali, ó É mesmo É mesmo Olha lá É mesmo, vai nem sair, mano Espera a Muruca passar o caminhão voando lá Ó Caraca, aí Um outro pilho Mais outro 3 dias também Mais outro, 3 dias Mais outro, 3 dias Ah, ah Tá com a apareção aí, chumbo, top Tá aqui E vídeozinho maroto esse aqui, viu? Ó Voando A Mercedes voou Ó Aquele voo tá no seu fundo, velho É até que a gente viu o que ele, ele Que faz lá, né? Que faz lá 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 Que faz lá